Música Banda Marcial Show Impacto da Bahia Sigla, PMB Categoria Banda Show Município Salvador Fundado em 1995 Presidente Flávio Serqueira Regente Mateus Roraes Dirigente Valdeci Nuzia Bruno Xavier Sigilei Souza Thomas Edson e Gilmar Silva Orientador que tenha de frente Thais Borges Coreógrafo Flávio Serqueira Eric Carvalho Lucas Salu Aldeirson Souza Iuli Menezes Mó Valdeci Nuzia Israel Carvalho Baliza Masuíno Everton Moreira Repertório Tema Hoje é Dia de Maria Uma jornada musical pelo Nordeste Líder da adaptação de texto Do dramaturgo Do dramaturgo Carlos Alberto Sofretini A trama recorre A trama recorre a elementos Falcóricos e míticos Presente em alguns contos Populados no Nordeste Nos argentinos Copulados por Câmara Cascudo Mário de Andrade E Silvio Romero Para contar as aventuras Da doce Maria Narraremos a fábula infantil De uma menina Ófã de mãe Cuja tinha uma vida Terrível Cansada do inferno no ar Causada pela matastra Maria foge Em busca de alegrias E faz um longo passeio Pelos pontos copulados Que nós já pedimos É protegida Por um pássaro misterioso Que sempre a adiou E a acompanhou Em sua viagem Ela se encontra Com vários personagens Fantásticos E até se depara Com o demônio Asmodeu Que queria Atrapalhar a jornada E acabar Com a alegria Da menina Onde Irado Lirou a infância De um dia para o outro Maria já é adulta Mas não desiste De sua viagem Por causa disso Asmodeu Continua suas investidas Para ludibriar Maria Contudo É desafiado E perde Sendo derrotado Pela feliz Maria Que agora É uma apaixonada Pela música Do Nordeste E é com essa inspiração Que a Banda Nacional Impacto da Bahia Vai contar Mostrar A passagem De Maria Pelo Nordeste O repertório tem Aça Branca Suíte Nordestina Tropicália Esprevo E chachado Composição Mateus Moraes Agradecimentos A Banda Nacional Impacto da Bahia É uma escola De cidadania E amor à arte Nela Nós despedimos Aos nossos participantes Uma convivência Sadia e familiar Agradecendo sempre A Deus A Ivan Conceição Eterno entusiasta Da nossa existência Ao Plenofã A Escola Estadual Severino Vieira Diretoria E amados alunos Sempre imuídos Da certeza De que Deus Não seria Sem Deus Não seria possível Estarmos aqui Usando sempre O nosso lema Força e União Para Vencer Histórico Atual Tricampeã Baiana Vice-campeã Brasileira Dentre inúmeros Outros Títulos Alcançados Pelo seu Periférico Impacto Impacto Yornamento A CIDADE NOVA Pelo seu Para vencer A CIDADE NOVA 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 O que é isso? 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 O que é isso?